A vida é triste sem você Eu vivo sempre sem prazer Eu vivo sem motivação Acreditando numa ilusão De noite eu sinto o seu calor Pensando em ter o seu amor Mas tudo isso são sensações Que abalacem o coração De alguém que vive sem alguém Tão triste sem saber a quem Se possa confiar e amar tranquilo De alguém que vive no vazio De flores e lamentações Preciso de você a qualquer preço Vida é minha vida É você Simone Que ilumina todo o meu viver Vida é você Simone Que ilumina todo o meu viver Eu vejo o dia amanhecer Quando estou perto de você É um paraíso tropical Eu fico fora do normal Eu fico fora do normal E vejo sua exatidão No fundo do meu coração Sentindo sua altivez Poder dizer mais uma vez De alguém que vive sem alguém Tão triste sem saber a quem Se possa confiar e amar tranquilo E se possa confiar e amar tranquilo De alguém que vive no vazio De flores e lamentações Preciso de você a qualquer preço Vida é minha vida É você Simone Que ilumina todo o meu viver Vida é minha vida É você Simone Que ilumina todo o meu viver É você Simone Que ilumina todo o meu viver É você Simone Que ilumina todo o meu viver Vida é minha vida É você Simone Que ilumina todo o meu viver É você Simone Que ilumina todo o meu viver Vida é você Simone Que ilumina todo o meu viver É você Simone Eu vou ser esse momento